Música Está entrando no ar a partir de agora o Tele Brasil Esporte no Ar com as notícias nacionais e internacionais dos esportes para você Tele Brasil no Esporte Começamos o primeiro assunto para os estudantes que disputaram as chamadas Olimpíadas Escolares que foram recebidos no Palácio do Planalto A competição que foi realizada na França em maio e os brasileiros acabaram ficando em segundo lugar no pote Vamos observar O paraense Elias Oliveira de 17 anos mostra orgulhoso as três medalhas conquistadas na gimnasia de competição esportiva escolar Que foi realizada na França em maio deste ano Ele competiu no atletismo e diz que a vitória foi fruto de muita dedicação Eu acordo às 5 da manhã para treinar, vou para a praça que lá na minha cidade não tem pista Vou treinar na praça lá e retorno às 6 e meia para tomar banho para ir para a escola Neste ano o Brasil enviou a maior delegação da história para a competição com 230 atletas de 22 estados Os brasileiros não decepcionaram e terminaram a 19ª edição da gimnasia de em segundo lugar Atrás apenas da anfitriã França Nossos atletas conquistaram 126 medalhas, 45 de ouro, 45 de prata e 36 de bronze Nos próximos ciclos olímpicos nós possamos ver esses atletas na Paralimpíada, nas Olimpíadas Conquistando medalhas que o Brasil tanto precisa Além das medalhas, o excelente desempenho dos jovens brasileiros Rendeu também uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto em Brasília Vocês mesmos podem ter um irmão em casa, um vizinho que não sabe da sua potencialidade Ao ele enxergar e ver vocês, vocês são um estímulo para eles Vocês são um exemplo para a juventude brasileira, exemplo do bem Vamos à segunda notícia de esporte, banda renovação que está em curso na seleção feminina de futebol Notícias do mundo esportivo E em São Paulo, o projeto investe inclusive na formação dessas novas jogadoras Há pelo menos uma década, o centro olímpico está se dedicando às atletas de base Uma coisa muito importante Saiba mais nesta matéria de Lincoln Chaves com mais detalhes A renovação está em curso na seleção feminina que vai disputar a Copa América Carolyn e Ari Borges, ambas 22 anos Duda Sampaio 21 Todas elas com passagens pelas seleções sub-17 e sub-20 E não tem como a gente falar sobre futebol feminino de base no Brasil sem citar o centro olímpico O projeto desenvolvido junto da Prefeitura de São Paulo Atua com a formação há pelo menos uma década E por muito tempo foi uma das únicas, se não a única porta de entrada Para que muitas meninas como estas buscassem o sonho no futebol Se a gente pegar um panorama ali da primeira peneira que eu participei, por exemplo Onde a gente tinha entre 60 e 70 meninas no número máximo Nossa última peneira a gente teve entre 300 e 400 inscritas Como estão existindo mais espaços para meninas jogarem fora daqui, não só o centro olímpico Isso também faz com que as meninas cheguem um pouco melhores aqui do que chegavam antes As jovens têm de 9 a 15 anos Quero realizar meu sonho, que é ser jogadora de futebol de campo E me divertir no futebol Eu gosto de pensar grande, eu quero sair daqui e ir para a Europa Tanto que o futebol aqui dentro ainda está valorizado E eu preciso me manter com o futebol feminino Sonhos que a distância não limita A Sara se mudou para São Paulo após um ano indo e voltando Toda semana lá de Jiparaná, no interior de Rondônia Ia até a capital do meu estado, que eu não moro na capital, moro há 6 horas Eu ia de carro, daí depois eu fazia um trajeto de avião até aqui em São Paulo No total dava quase um dia direto Para mim vale, porque é o meu sonho ser jogadora E guiar para os nossos sonhos, né, batalhar por eles Eu acho que foi uma ótima escolha E vamos à última notícia de esporte Falando o que aconteceu na sexta-feira, dia 8 de julho O segundo dia da competição do Pan-Americano de Ginásticas Rítmicas No Parque Olímpico do Rio de Janeiro Algumas modalidades acabaram agitando a arena neste dia Vamos acompanhar com mais detalhes A equipe do Brasil brilhou na disputa da série de 5 arcos Anotando a melhor nota do dia 33,15 Um resultado ainda melhor que o registrado na Itália Onde as atletas conquistaram o bronze inédito para o Brasil Em uma Copa do Mundo da categoria Outro destaque brasileiro no primeiro dia de competições Foi Maria Flávia Brito Logo na estreia dela em um Pan-Americano A atleta Sergio Pana, de 16 anos Garantiu vaga nas finais do arco e da bola Que serão realizadas no fim da tarde de hoje No somatório Maria Flávia ficou com a terceira melhor nota Apesar disso ela não concorre no individual geral Já que ficou de fora das disputas nas massas e na fita O torneio vale vagas no Mundial da Modalidade e vai até este domingo Na semana que vem será a vez do Parque Olímpico do Rio receber o Pan-Americano de Ginástica Artística Tele Brasil no Esporte E com esta última informação O Tele Brasil Esporte no Ar vai ficando por aqui Até lá Música 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 Música